A devoção começa a partir das aparições de Jesus e de Maria a Irmã Amália Gui. Hoje muitas pessoas se perguntam por que essa devoção não foi escondida há tanto tempo. Ela vai ser chamada a mostrar aos homens que há um caminho sobrenatural. Essas experiências ocorreram no finalzinho da década de 20, início da década de 30, na cidade de Campinas, no Brasil. Assim como Nosso Senhor, sua sangue no Horto das Oliveiras, agora a Irmã Amália vai passar por um fenômeno místico parecido. São um sinal da união que aquele indivíduo alcançou junto a dois. Mais de 50 pessoas presenciarem a manifestação de um estigma, isso já não se pode dizer que é um efeito de histeria coletiva.